Olá minha gente, boa tarde, comigo por aqui, vou trazer mais um vídeo para vocês do canal, vocês já sabem que eu vou mostrar né, já comecei a fazer, eu não ia gravar não, mas eu decidi gravar para vocês verem, eu comecei vendo um vídeo no YouTube, de uma mulher ensinando né, que já faz tempinho que eu não fazia, já tinha feito um, mas agora eu vou mostrar para vocês aí como eu estou fazendo, aí estou fazendo esse já, depois eu vou fazer o outro, não tem como ensinar gente, porque é meio difícil, vou mostrar só para vocês eu fazendo mesmo, porque aqui já estou acabando essa tirinha aqui ó, aqui, aí você vai colocando de 3 em 3 bolinhas na agulha, essas linhas de nylon, tem agulha, agulha de costura mesmo, mas é a mais grossinha essa ó, e aí tem a pérola, estou usando aqui pérola número 8, da branquinha número 8, e essa aqui craqueladinha é a número 12, e aí estou usando um alicatinho de costura mesmo, de costura, você fica louca, alicatinho de unha, aí agora eu vou fazer, vou fazer uma coisinha para vocês verem ó, coloca 3 bolinhas, 3, 3 bolinhas, tá vendo? Aí desce, aí desce ó, aí já tinha uma bolinha aqui, é sempre 4 que fica na traminha, aí você puxa aqui, aí você vai passar dentro da que já está presinha aqui ó, dessa daqui no caso, você passa dentro dela, vamos ver se dá para vocês verem, não vai dar muito para ver não, você passa dentro dela, aí ó, já fica presinha ó, ficou presinha aqui, tá vendo? Aí passa dentro dessa aqui, aí passa dentro da do meio, a do meio você vai costurar, você desce para baixo do chinelo, sobe, entra dentro dela de novo, desce de novo, e aí você entra dentro dela e coloca mais 3 perolinhas e assim vai indo, até acabar, essa parte aqui que é um pouquinho mais delicadinha, a primeira parte que é pior, você tem que costurar bem essas daqui ó, essas 4, aqui que são as 4 primeiras, você tem que costurar bem, para você começar a fazer, você entra dentro de uma, sai dentro da outra, entra para baixo, sobe e assim vai, e esse pontinho que eu estou fazendo, pequenininho, para não machucar o pé, fiz trem que machuca o pé, aí você passa, aí você passa logo, vou passar aqui dentro dessa ó, ó, você dentro de uma, aí puxo, aí passa dentro da do meio, aí puxo, ó, essa linha ela escorrega, tem que ter paciência também de Jô, tá? Aí aqui ó, vou descer agora para baixo, vou descer para costurar, você desce do ladinho da perolinha mesmo, aí, aí para ajudar, porque é muito duro o chinelo, você pega aqui, empurra e puxa aqui ó, ó, a caminhoneira que virou e faz chinelo, essa é boa mesmo né gente seu, até uns dias atrás era vídeo de caminhão, agora está mostrando como que faz chinelo, essa é louca mesmo da cabeça, só eu mesmo, eu sou, eu sou bem louca gente, eu adoro fazer as coisas diferentes, é, também é bom que passa o tempo né gente, ó, que da hora, aí ó, tá vendo, subiu, aí vai entrar dentro dela e vou descer de novo, vou terminar esse ladinho dessa traminha aqui, que eu já estou terminando, depois eu vou começar a próxima e vou mostrar o resultado final para vocês, porque não tem como ensinar né, tá vendo, eu volto com o resultado final desse chinelo aqui, porque tem o outro também, que tem o outro também, E aí pessoal, ó, finalizei esse chinelo aqui, só que faltou só o miolinho aqui ó, que eu esqueci de comprar a bolinha, e eu vou comprar, eu vou colocar depois, então esse foi o vídeo aí de hoje, se vocês gostaram, deixe seu like, inscreve no canal, ative o sininho da notificação, e eu apareço outras vezes por aqui, tchau, até mais, fiquem com Deus!